Bem-vindas, amigas, ao 50 Mais Mulher. Feliz dia, mulher! Hoje eu gostaria de começar o programa falando um pouquinho a quem é a Ana Cristina. Ana, eu sou uma viajante do tempo e do espaço, assim como você. Já pensou nisso? Nós estamos sempre indo de um momento para o outro. Lembrando que a vida sempre começa deste momento em diante. Eu sou uma mutante. Eu vou aprendendo, vou deixando que o mundo me mude, mas eu presto atenção nesta mudança, porque o livre-arbítrio é nosso. Não estamos no controle, mas o livre-arbítrio é nosso. Hoje eu venho aqui para compartilhar com vocês um tema de Happy New Year. É, mas não vamos falar de 2021, 2022, 2023, não. Nós vamos falar sobre ciclos da vida. Sim. O que são os ciclos da vida? Um pouco de numerologia para nos divertirmos, certo? Eu acho que trabalhar o autoconhecimento, o empoderamento, nos tornarmos melhor, tem que ser uma coisa divertida, certo? E a sincronicidade com a natureza, com os números divinos, sim. O universo, eu acredito, é matemático. Astrologia, astronomia, ciência, as coordenadas, GPS, idade, nove meses para nascer, tudo tem uma matemática, certo? Então, vamos lá. O que é o ciclo de vida? O Happy New Year. O Happy New Year é sempre que você faz o seu aniversário. Então, na numerologia, nós falamos sobre os nove ciclos. De um a nove. E é sempre somado o número comum. Por isso que o dez volta um mais zero, vai para o um de novo. Então, vamos do um ao nove, certo? E como que é calculado isso, Ana? Tem maneiras diferentes, né? Tem o número do destino, tem outros números que influenciam a nossa vida. Neste programa de hoje, nós vamos concentrar nos ciclos de vida, que são ciclos. A cada ano, no nosso aniversário, nós passamos de um ciclo para o outro. Começando do um, indo até o nove, depois retornando ao um, certo? Como é que eu acho esse número? Você vai somar o número do seu mês de nascimento, ou do dia, por onde você quiser começar, né? Nós estamos aqui nos Estados Unidos, a gente começa pelo mês. Mas aí você vai somar a data do seu nascimento, o dia e mês, e o ano em vigor. Mas você não soma ele quando muda de um ano para o outro. Você soma quando você faz aniversário. Por exemplo, eu fiz aniversário 18 de agosto, certo? E agora nós estamos no ano 2021. Então tá, 18 de agosto mais 2021, a soma total se formou 4. Então eu tô no ano 4, eu comecei o ano 4 em agosto. E eu vou até esse ano, no próximo agosto, quando eu vou passar para o ano de número 5, certo? Faça a sua continha aí, que é o número do ciclo de vida, tá? E é interessante você ver as coincidências. Comparar, ver as energias que estão se apresentando para você. É mais uma razão para prestar mais atenção na sua vida. Como que a sua vida está se apresentando para você. Quais são as coincidências? Quais as pessoas que estão aparecendo na sua vida? Oportunidades, essa oportunidade eu devo pegá-la ou não? Saber ter esse feeling. Isso sai do contato de você com o seu mental, com o seu físico e com o seu espiritual, certo? Quanto mais alinhado assim, melhor são as suas decisões, melhor é o seu gut feeling, que é aquela coisa que dá no estômago a intuição, né? O terceiro olho. Então vamos nos conectar, vamos andar conectados com a nossa alma, porque a vida acontece muito mais flowy, quando a gente está assim, não é que ela fica tão mais fácil, porque a vida ainda acontece, né gente? A vida, life happens. I'm not saying it's gonna be all beautiful. Mas, se está difícil, mas você está conectado, é muito mais fácil lidar com que você está difícil e você está desconectado, entendeu? Mais ou menos por aí. Então vamos começar. No further ado, com a nossa numerologia, nós começamos pelo número 1. Você está no número 1? Quando é que foi seu aniversário? Temos mais 4 dias de 2021, que é o ano número 5, né? Número 5 é um ano bem movimentado, muita coisa aconteceu. Qual é o seu número? O número 1 é o número de início, é o número de início de ciclo, certo? Para variar, eu sei que eu estou sempre com as minhas colinhas aqui, que vocês já sabem, que eu gosto de anotar, eu gosto do meu livrinho, né? Então, o número 1 é uma jornada de novos começos, de mudanças de energia. Então, é uma jornada que vai te levar nos próximos, vai iniciar os seus próximos 12 meses, certo? Não se perca, tem uma coisa que eu notei aqui, que é não se perca dentro dessa visão. Porque, às vezes, a gente já quer chegar no 12º mês, mal começou o número 1, certo? Então, presente, bora começar, tenha a sua visão clara, mas tenha a sua visão ao longo desse ano. O número 2, o ano de número 2, já começa, já... O ano a começar é a jornada da paciência, que o ano está começando, aquilo está pegando o momentum. E nós, né, depois que foi inventado text messaging, microwave, a gente acha que o universo é um micro-ondas, né? Que a gente põe lá, programa e ele sai prontinho, né? A gente, mulher 50 a mais, nem tanto, mas a gente também está adquirindo essa impaciência, esse imediatismo que vem povoando o nosso universo, certo? Então, o número 2 é um ano de balanço, é um ano ainda de observação e de paciência e de ponderamento com o que você aprendeu no primeiro ano do ano número 1, né? Então, é um ano, uma jornada de paciência, de cooperação, sensitividade e um sucesso gradual, tá? E o ano 3? O ano 3, o número 3 é o ano da comunicação. Você vai começar a expressar, certo? É a felicidade de se comunicar. Digamos que você aprendeu o recomeço do que era, teve paciência no segundo, agora você começa a manifestar, a comunicar os seus planos, certo? É um ano de atração e carisma. A sua felicidade a longo prazo e o que vai estar em voga, certo? É sempre planejando, né? O que você quer para a sua vida? O ano 3 é um ano de certa felicidade, é um ano feliz, tá? É o 4. O 4 é de trabalho. Você reviu as energias no primeiro, teve paciência e trabalhou no segundo para botar essas energias em motion. O terceiro, você começa a comunicar, começa a ligar, começa a falar, começa a fazer contatos, começa a fazer a coisa acontecer e no quarto você tem que chegar junto, né? Vamos trabalhar. Então, esse é o quarto. Tanto que o quarto é um número de foundation, de fundação, né? Você planta a sua fundação. E vamos para o ano 5. Quando você chega no ano 5, é uma jornada meio de mudança, que ele é o meio do caminho. Então, você vai ter que ajustar o que você vem fazendo. Porque nem tudo que a gente vem fazendo está de acordo, né? Ou está no ritmo. Então, é um ano de ajuste. É um ano que você vê o que está funcionando, vê o que não está funcionando, entendeu? É mais ou menos o meio do ciclo. E também é um ano que coisas que saem e coisas que chegam. O que tiver que sair, vai sair. Vamos para o ano 6. O que é o ano 6? É a jornada de amor. É uma jornada de responsabilidade, de cura, de nurturing, de cuidar do que você está criando. Ou seja, a sua vida. O 6 é o número da família, certo? Passamos por isso. E o número 7? O 7 é o número introspectivo. É o número de você dentro da sua própria vida. Observe você no movimento da sua vida. Como é que você vem vindo nesse novo ciclo, certo? Esse é o número 7. Então, é um reencontro ao longo desse período, desse ciclo, com o seu propósito. Chegamos ao 8. O 8 é o número do infinito, certo? E é o número também que geralmente vai gerar a frutificação do que você vem plantando. São 8 anos nesse ciclo e você está colhendo o que você plantou. Nem mais, nem menos. Mas é um ano de colheita. E vamos para o ano 9. O que é o ano 9? Gente, o ano 9 é um ano muito emocional. Por quê? É um ano de limpeza de casa. Porque estamos nos preparando para um novo ciclo. A gente não vai querer levar a coisa que não serve mais para os próximos 9 anos da vida. Vai, eu não vou. Não sei você. Então, o ano 9, ele é um ano muito emocional. Ele é um ano confuso. Ele é um ano meio assim, como é que eu vou dizer? Confuso, emocional. Difícil também, se a gente não entender ele. Não saber que é um ano de limpeza, né? De reajustamento. Então, ele é um ano difícil. Mas é um ano muito bom. Muito importante. De fechamento de ciclo. De preparação para o que vem aí. Qual o seu número? Qual o seu ciclo? E com isso, a gente, a cada aniversário, temos a chance de iniciar um novo ciclo. De mudar nossa vibração, de nos reinventarmos e surfarmos nas ondas dos números e da energia que nos cerca. Muito obrigada. Gratidão sempre pela sua presença e companhia no 50 Mais Mulher. Muito amor envolvido. Ana Cristina. Obrigada.